Brota, 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 quebrada Chama as novinhas, prime, irmã Chama todo mundo porque aqui é putaria evoluída de verdade, hein, porra Não tem esse caô Se brotar uma piranha, nós tá com o pau mesmo Pode ver que esse shortinho aqui tá combo Tá gostosinho, hein, porra Aumento grave, aumento grave, aumento grave Ô, não fica parada não, hein, porra O baseado tá subindo aqui E você vai descendo com a bunda devagarzinho naquele pique, hein, porra Ó, final de semana Pode bater o prestobarba no box E sair com a xereca raspadinha, hein, porra Essa aqui é a união dos DJs da putaria, hein, porra Só caralhada exclusiva pra ela, porra Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão E já acabou andar pra cima Ela bota a palma da mão no chão E jaca a bunda pra cima E joga a bunda pra cima E joga a bunda pra cima E joga a bunda pra cima Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada Vai na vara, sobe na vara, fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra Vai na vara, sobe na vara, fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra Vai na vara, sobe na vara, fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra DJ Guida, Marrento e Gal Romário, habilidoso e Gal Mestre Benó PR, medalha de vida na picaria, pô Ela bota a palma da mão no chão, ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão e joga a bunda pra cima Ela bota a palma da mão no chão, ela bota a palma da mão no chão Ela bota a palma da mão no chão, ela bota a palma da mão no chão Vai safeda, vença a foda Vai na vara, sobe na vara, fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra Vai na vara, sobe na vara, fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra Vai na vara, sobe na vara, fez o quadro de na vara Hoje eu quero te ver pelada, porra DJ Guida, Marrento e Gal Romário, habilidoso e Gal Mestre Benó PR, medalha de vida na picaria, porra Ei, 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 ei Eita pra cá, querido, ei, 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 ei Eita, me queira, porra Tomei disciplined lelta, independente跟ra fara da odzerr pode Obrigado.